Energia elétrica mais barata. Eu aprovei essa lei. Vamos ver como começou. Sejam bem-vindos, Zaratyna. E você com a sua equipe aí? Estamos esperando você, Zaratyna, na segunda maior favela de São Paulo, Paraisópolis. A primeira luta lá foi para evitar que eles fossem retirados. Nós conseguimos derrotar esse plano do Maluf e até hoje o pessoal está morando lá. E levamos coisas importantes. Construímos um céu, um centro educacional unificado dentro do Paraisópolis para ter um lugar de esporte, para ter um lugar de cultura. Também a gente fez uma coisa importante lá, uma luta para acabar com a escola de lata. Lá foi um dos lugares onde o Pita instalou as escolas de latinha. E nós fizemos a luta toda para acabar com a escola de latinha. Então foi uma batalha, uma batalha muito grande. Como a gente anda muito pelos bairros da cidade, pelas cidades do interior, a gente vai sentindo aquilo que o povo está reclamando. Eu me lembro bem, Zé Maria, o Guga, o Brizola, na época, lá pelos anos 2005, 2006, nós começamos uma luta aqui para baixar a conta de luz da maioria do povo, que é o povo de baixa renda. Aqui, quando começou, cada casa tinha uma ligação. Uma ligação que não tinha relógio. Então não media, pagava taxa mínima. Aí a Eletropaulo privatizada começou a botar os relógios de luz para pagar pelo consumo. E as contas foram lá para cima. Então aí nós tivemos a ideia de criar a Tarifa Social de Energia Elétrica, que foi um benefício muito grande aqui para a população. E vocês participaram aqui, várias reuniões. A população a gente chamava os amigos, os vizinhos que estavam passando por essa situação, e a gente ia para a Eletropaulo mesmo brigar junto. Através do nosso deputado Carlos Zaratini, a gente estava lá, realmente, buscando uma solução para a nossa comunidade, para sair dessa... E eu falei que era muito caro mesmo, né? Esse projeto de lei do seu aí, Carlos Zaratini, ajudou muito a nossa comunidade, a nossa organização também, junto com a população. As reuniões em casa, em casa, batendo porta a porta, a gente conseguiu realmente EVT aí. Hoje está aí a Tarifa Social, que é para todo mundo. Então foi um projeto muito bom. Mas você lembra uma vez que nós fizemos, juntamos todas as contas de luz do povo, que veio aquelas contas altíssimas. Foi levado aqui 56 mil baixas-assinadas para Brasília. E aquilo ajudou nós muito, aquela baixas-assinadas, porque o povo passou a ter seus nomes limpos. Porque a Eletropaulo, naquela época, o pessoal de lá vieram, sentaram com a gente. Muitas pessoas que não tinham as contas, que não aguentavam pagar, tiraram aquelas contas, voltaram o normal para a pessoa, a pessoa voltou, ter seu nome na praça, de novamente, foi muito bonito. Às vezes o pessoal fala, ah, mas o deputado para quê? Eu acompanho. Porque, para me falar a favor do Zeratino, eu tenho que estar acompanhando o trabalho dele. Eu tenho que saber o que ele está fazendo. Ele está aqui com a gente na luta. Ele foi eleito, ele nunca abandonou a comunidade. O Zeratino, eu confio. A lei da Tarifa Social foi uma lei que nós apresentamos em 2007. E o objetivo dela é dar um desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda são aquelas que têm uma renda per capita familiar menor do que meio salário mínimo. E são mais ou menos 24 milhões de famílias no Brasil. O projeto de lei foi aprovado em 2010, sancionado pelo presidente Lula, e também garantiu que essas famílias tivessem direito a receber lâmpadas econômicas, geladeiras econômicas, e foram milhões de lâmpadas e milhões de geladeiras distribuídas por todo o Brasil. Quando veio o projeto também da geladeira aí, que é uma geladeira que a gente tinha 20 anos atrás, gastava muito, e essa troca da geladeira com a geladeira nova ajudou muito. Era a conta que vinha o quê? R$ 200,00, R$ 200,00, passou de R$ 30,00, R$ 40,00. Nós vamos ter que lutar muito, porque a conta de energia aumentou muito, para todo mundo. Para quem não tem desconto e para quem tem desconto. Então agora a luta é outra. Agora a luta é para diminuir o valor da conta de luz para todos os brasileiros.